Vem o Rio Verde abrindo lá pela direita, vamos nos aproximando dos 29, já do segundo tempo, Lionel, encarou o Vitor Salinas, lindo lance, ajeitou, bateu de esquerda, a bola vai pra fora, Globo, ajeita, se liga em você. Vivo, vem aí 4G com o Clus da Vivo. Agora bateu bem, mas que jogada ali do Lionel, ajeitando ali pra pancada, além do Fabrício. E a gente pode citar o Lionel justamente como exemplo, os jogadores que não são aproveitados pelo Vila Nova, então o Vila Nova poderia ter feito esse planejamento dele. E olha o Vila, e vai ser expulso, era o último homem, está expulso o Alisson. Na arrancada ali do Gustavo, hein, olha aí, tinha posição legal, o Gustavo olhou do que ele ia passar pelo goleiro, aí meteu o carrinho e explode a torcida colorada. Agora com um a menos, o Elisson que pegou o pênalti no primeiro tempo, agora comete essa falta, era o último homem, olha aí, o Gustavo deu um toquinho, chegou muito atrasado ali o Elisson. Merecida a expulsão, Kleber Guerra? Merecida, correta, o Elisson estava um pouco fora da área já esperando, né, justamente esse contra-ataque. E aquilo que a gente falava do Gustavo, o Gustavo é realmente um jogador que sai agudo, gosta de participar do jogo, conseguiu aí no lançamento em velocidade, chega antes do Elisson. Marcado corretamente, a expulsão correta também, porque era o último homem, ia em direção ao gol, então o Hilton Sampaio mais uma vez correto. E o Vila Nova, que a gente vinha só, né, pra finalizar o comentário, é justamente aproveitar os garotos e fazer um planejamento com relação a ter pelo menos 40% de jogadores formados na casa. É, e aí saiu o Betão, né, Rafael Selva? É, saiu o Betão pra entrada do Jean Carlos, goleiro, camisa 12. Aí agora o Jean Carlos e rapidamente ali, ó, já se dirigiu ao vestiário o Elisson. De herói, foi pra vilão agora, né? Mas a verdade evitou o que seria o segundo gol. Ele fez o que, né, poderia fazer, o Gustavo chegou antes, né, o Gustavo teve a velocidade, então aí o mérito é do Gustavo e o Elisson não tinha mais recurso não. Ou ele faz a falta ali e segurou bem fora, ele fez a falta num lugar bom porque tá bem distante. Se deixa entrar na área era pênalti, então era pior ainda. Então o Elisson fez certo e agora aí fica, né, a oportunidade pro Jean Carlos tentar segurar essa batata quente. É, 1x0 pro Vila agora com um jogador a mais. Aí partiu o Thiago Marinha, aproveita que o jogador tá... Nossa, na clave! Aproveitando, eu dizia que o goleiro Jean Carlos está frio, né? Tá frio, mas conseguiu chegar. Ele toca na bola e faz com que a bola fosse na trave. Impressionante a defesa, frio. E mostrando que tem estrela o goleiro Jean Carlos. Ih, que estrela também do Thiago Marinha, quase mandou no outro ângulo. 1x0 pro Vila, 31 minutos e meio. É muita emoção, hein, pra última rodada. Além daí, a última vaga, quem será rebaixado? Neste momento vai caindo o Rio Verde. Aí a bola pra direita, Alex Santos. Já olhou pra área. Aí o levantamento, buscando o Thiago Pereira. Meteu a cabeça nela o Neto Gaúcho. Aí voltou no Jean Patrick, encarou a marcação. Dentou ali com o Fabrício, vem por baixo, rasgou. Aí é o contra-ataque, são 3 contra 3. Vai partindo aqui o Gustavo. Aqui pra direita, demora demais o Hugo. Agora sim o passe pro Gustavo. Vai, cara, na marcação. Tá de longe, arriscou, gola! Gol! Gol! Do Vila! Gustavo! Camisa número 17! Com uma pintura de gol! Outro lindo gol no Serra Donada. Arriscou de fora da área, não deu pro Jean Carlos. O Vila explode o Serra Donada. Chega o segundo gol com o Gustavo. Agora, olha aí pra você. Foi feliz, não deu pro goleiro. Gustavo, agora Vila Nova. Dois! E o Vila de zero. Que gol, maço, Kleber Guerra. E aí, quer imortalizar qual dos dois, Vitor? Dois golaços, né? Dois gols de muita importância. Principalmente por ser um garoto. Um garoto que entrou aí no decorrer do jogo. E a gente já falava das suas qualidades. Então, tem que ser aproveitado. É justamente isso que tem que ser feito. Mas pegou muito bem na bola, né? Muito bem. Um golaço. O camisa número 17, o Gustavo. Uma pintura de gol. Dois para o Vila. Zero para o Rio Verde. Vai tentando ali a jogada pela direita. Volta ali o Vila. Apenas 16 anos. O primeiro gol como profissional. E que gol importante do Gustavo, hein? E que golaço. Uma pintura de gol ali. Não só ele, mas o Thiago Marim, né? E marcando dois belíssimos gols aqui no Serra. Aí, para ficar na memória do torcedor. Os dois. Não tem como escolher o mais bonito aí. Porque a importância é semelhante. E volta ali o Rio Verde. A bola aqui na esquerda. 2 a 0 para o Vila. Vai deixando aí o Fantasma do rebaixamento para trás. Vai metendo a cabeça ali atrás. O Neto Gaúcho já marcada a falta, né? Já marcou ali a falta. Foi no corpo ali o Gabriel. E vale tudo, né? Estravazou, tirou a camisa. Levou o cartão amarelo. Mas depois desse gol aí. Que praticamente garante o Vila na primeira divisão. Esse cartão com certeza não será lembrado. O cartão deixa de lado, né? Ele não sabia nem como comemorar. Então assim, a emoção foi tanta que ele não sabia se tirava a camisa. Se deixava de tirar por causa do cartão. Acabou não resistindo. Acabou tirando a camisa. Então é válido. É válido. Porque a emoção é muito grande. A gente sabe reconhecer isso daí. O momento do Vila é muito difícil. Não é essa permanência que vai fazer com que o Vila tenha que comemorar. O Vila não tem que comemorar a permanência na primeira divisão, não. Isso é obrigação do Vila Nova. O Vila tem que aproveitar essa permanência para corrigir os erros. E principalmente dar condições para que seus atletas tenham um desempenho dessa forma durante todo o campeonato. E brigar pelas primeiras colocações que é o lugar do Vila Nova. 34 minutos é falta para o Rio Verde. O tempo vai passando nessa terça depois de Salve Jorge. Duas amigas vivendo entre tapas e beijos. E logo em seguida as aventuras de um cara que é louco por elas. Preocupado ali atrás o Tone. Que jogo, hein? Arriscou de longe ali o Fabrício. Quase. Pintou ali o contra-ataque, né? Botou ali o Jean Patrick. Atento ali na jogada. Não deixou o primeiro ali atrás. Aí do Jean. Alex Santos. Aí o levantamento na área. A bola era para o Agenor. Tiago Pereira de cabeça vai para fora. Não, é escanteio. É escanteio para o Rio Verde. Aí já tem pressa. Olha aí para você, ó. A jogada na dividida. O Agenor. Aí o Tiago Pereira. Aí o Wilton Santana ficava bem próximo. É, acabou se enganando. Realmente tem razão, né? A reclamação dos jogadores do Vila Nova. Porque foi o Tiago que tocou para esse canteio. Ainda volta ali o Rio Verde. Aí o Alex Santos. Mais o levantamento na área. Chegou primeiro do que ele ali o Neto Gaúcho. A bola vai para fora. É mais um arremesso para o Rio Verde. Aí a festa, ó. A festa colorada. Vai comemorando aí a permanência. A primeira divisão do Campeonato Goiano. O time do Vila Nova. Com dois belíssimos gols. Aí o toque na grande área. Já fez a defesa ali o Tony. Globo. Agente, eu sei ninguém você. Volkswagen. 60 anos de inovação no Brasil. Está mandando para frente lá. O goleiro Tony. Quase deu certo ali para o Marco Aurélio. E volta novamente então o Rio Verde. O tempo agora inimigo. Com um a menos. Tinha vantagem no início da partida. Marco Aurélio. Está deixando aqui pelo meio. Com o Tiago Marim. Deu outra velocidade no segundo tempo. Vai encarando mais a marcação. Está sozinho lá do outro lado o Gustavo. O levantamento era para ele. Afastando o perigo ali de trás. O Fabrício. É e parece que pintou gol lá em Aparecida. Vamos informando aí para você. O Guilherme. Na verdade o Leonardo. Virou Aparecidência 2. Na verdade novamente Aparecidência na frente. Aparecidência 2. Anápolis 1. Resultado que mantém a Aparecidência na quarta colocação. Para ir para a semifinal contra o Goiás. Aí a bola que é na direita para o Tiago Marim. Tem o apoio da torcida. Aí já fica difícil apenas o Gustavo. Ah pelo menos tinha o Hugo. Que agora valoriza o tempo. Osmar. Está deixando com o Arthur. Gustavo chama do outro lado. Ele bateu para o gol. Dizendo. Se vocês marcaram o golaço de fora da área. Por que eu não posso? Essa aí ficou fácil ali para o goleiro de Ancados. Garotada está com moral. Mesmo assim. Agora o Rio Verde mostrou nervosismo. Já já tem a participação do internauta. Vem ali o time do Vila. Quais as posições o Vila Nova precisa urgentemente para a Série C? É a dúvida do Gabriel Félix. Ele apareceu de Goiânia, Kleber. Já já ele responde. Porque vem o Vila. Hugo. Está de longe. Vem mais um de esquerda. Preferiu com o Arthur. Já subiu a bandeira ali do Christian Passos. Marcado impedimento. Ali a favor do Vila. Ih, sobrou um bracinho ali em cima do Jean Carlos. Valorizou aí o Kleber. Ele estava um pouquinho adiantado. Foi o correto ali. O Christian Passos marcou certo e depois ali, né? Acabou. E a pergunta do nosso internauta. Quais são as posições mais carentes aí do time colorado? Acho que o principal é justamente diretoria. Essa é a posição que o Vila tem que corrigir. Dentro do elenco, o Vila vai precisar de mais um goleiro, precisa de mais zagueiro, precisa dos dois laterais para poderem disputar posições com os garotos, precisa de mais um ou dois atacantes. Então o Vila Nova vai precisar de umas seis, sete peças, mas tem que ser bem contratado. Não adianta trazer por trazer e já pensar em mandar embora. Mas o principal é manter essa base. O Vila Nova tem bons jogadores. O ambiente não é bom para se trabalhar. Então o Vila Nova precisa manter essa base e trazer mais alguns. Pode ser até aqui do futebol goleiro para complementar e fazer uma boa Série C. E aí para você em outro ângulo, a falta em cima do Thiago Pereira. Chegou por trás ali o Alain. Falta para o Rio Verde. Trinta e oito, quase trinta e nove já no segundo tempo. Trinta e oito, dois a zero para o Vila. Com esse resultado o Rio Verde vai caindo aí para a segunda divisão. Preocupado ali o garoto Tony ter essa oportunidade no jogo decisivo. Já ouvindo aí os bancos aí do Rio Verde. Vindo do Vila Nova, bateu. Aí fez a defesa. Segura ali o Tony. Lembrando que daqui a pouco, depois do futebol, você curte o Domingão do Faustão. Aí o Gabrião. Deixando a bola com o Wesley. Vem para mais um ataque o Rio Verde. Precisa de um gol. Para quem sabe sonhar ainda com o empático. Neste momento, dois a zero, fica difícil. Tentou ali o lançamento buscando o Agenor. Já faz a proteção. Vai na bola, o Tony. Globo. A gente se liga em você. Coca-Cola. Sua mãe merece um abraço de urso. Falta ali o Jean Patrick. Está deixando bola ali com o Fabrício. Vai girando lá para a direita. Aqui na esquerda tem o Lionel. O Arthur acompanha de longe. O lançamento é para ele. Muito forte. Aí no kick da bola vai para fora. Apenas ali a reposição de bola. Pois não, Rafael Sela. Aí a gente fica pensando, né? O que que passa pela cabeça do Carmino Colombini agora, né? O time que ele dirigiu aí a parecidência vai se classificando. Vai para a semifinal com toda a visibilidade. E o time que ele acabou optando aí. Com certeza, benefícios financeiros, claro. Um salário maior. Mas o time acaba rebaixado, né? Essa é a situação de momento aqui do Carmino Colombini. E volta novamente ali o time do Vila. Brigou ali o Gustavo. Está com o faro de novo, hein? Está com o fome de bola ali o garoto Gustavo. Essa é a disposição. Essa é a diferença do jogador que quer buscar o seu espaço dentro do cenário do futebol. Vai lá, Vitor. E vem novamente ali o Vila. Aí o Hugo prendeu. Já limpou o primeiro. Põe a bola aqui do lado direito. Aí o Thiago Marim. Ele encara a marcação. Batão de esquerda. Defendeu. Ali o Jean Carlos. Com aplausos do banco de reservas do time do Vila. Não quis saber de conversa, né? Bateu para o gol. Quase pintou o terceiro. Vitor, só complementando. O jogador que quer buscar o seu espaço. Que quer aparecer. Não trazer jogadores que já estão consagrados. Que não tem mais o que buscar dentro do futebol. Tem comprometimento com a camisa que veste. Com a importância da tradição de uma equipe. É isso que o Vila tem que buscar. Vai tentando novamente ali o Rio Verde. Aí batou de fora da área. Mais uma defesa segura ali do Tony. Não aparece. Aparecendo bem ali o goleiro do Vila. Sem rebote. Vai gastando tempo. E nós temos neste momento. Os jogos. Os outros jogos aí do campeonato goiano. Que fecham a rodada. Entre. Crêmio Anápolis. Enfrentando o Crack. Nós temos também a parecedência. Enfrentando o Anápolis. Além de Vila Nova e Rio Verde. E novamente lá pelo setor direito. Alex Santos. É a última rodada da primeira fase. O Itumbiara. Já foi rebaixado. No momento nós temos a terceira e última alteração do Vila. Rafael Seba. Vem o Claudio. Volante número 14. No lugar do Hugo. Camisa 11. Muito aplaudido aqui. Pelo pessoal do bar. Aí o Hugo. O Hugo durante a semana. Dedicou essa vitória. Pela torcida. E dedicou a um personagem. A um funcionário do Vila ilustre. Que é o Delson. Dedicando a vitória durante a semana. Realmente é importante aí a participação do Hugo. Dizendo que essa vitória era para o Delson. É. O Hugo que tem 20 anos. Só corrigindo 20 anos. 20 anos. O Gustavo tem 16. Justamente. Rafael. É um jogador que hoje foi um dos destaques dentro da partida. Porque foi muito bem o Hugo. E conduziu o meio campo rumo ao ataque. O Vila 9 foi um dos jogos que o Vila foi mais ofensivo. Justamente por causa da movimentação do Hugo. E vem ali o Vila. Já já para você. Tem gol na rodada. É gol. Lá em Anápolis. É gol do Grêmio Anápolis. Olha o lançamento. Bom momento. Aí lá vem o Vila. Bateu para o gol. A bola vai para fora. O chute do Marco Aurélio. Grêmio Anápolis. Um gol do Ney de cabeça. Crack zero. Vai mantendo aí o Grêmio Anápolis. Sonhando com uma das vagas aí possíveis para a Série D. No caso a quarta divisão do Campeonato Goiano. Já que o Crack está na terceira. E vai chegando aí o Goianésia. Também para a disputa quem sabe da quarta divisão. As equipes aí que brigam por essas vagas. Goianésia, Aparecidência, Grêmio Anápolis. E o Crack já conseguiu sua vaga na Série C. Justamente com a vaga da Série D. Conseguiu o vice-campeonato. E nós temos ali o arremesso lateral. O tempo vai chegando aí. Quase 44. Três minutos. Vamos até 48. Vila Nova 2. Rio Verde 0. Vila Nova que perdeu o pênalti no primeiro tempo. Se o torcedor soubesse realmente que ia pedir dois belíssimos gols. Ficaria até mais tranquilos aí no intervalo. O torcedor do Vila Nova. Esse primeiro campeonato goiano passou por tudo. Todo tipo de emoção o torcedor do Vila Nova sentiu nesse campeonato goiano. E nessa partida de hoje também. Então é muita emoção, é muito sofrimento para o torcedor do Vila Nova. Merece um respeito maior da parte que dirige esse patrimônio que é o Vila. E olha ali o Gustavo. Boa bola aqui para o Thiago Marim. Dominou. É ele o Jean Carlos. Terceiro bateu no canto. Gol! Do Vila! Thiago Marim! Cláudio. Na verdade o Cláudio que dominou. Entrou nesse segundo tempo. Camisa número 14. Dominou e teve tranquilidade. Bateu de direita. Aí não teve jeito. Cláudio. Camisa número 14. Definindo praticamente a vitória colorada. Três para o Vila. Zero para o Rio Verde. Cláudio. Camisa número 14. Cléber Guerra. Vitor, e se tem um jogador que merecia fazer um gol nesse campeonato goiano. Nessa forma. Para fechar essa permanência na primeira divisão do Vila Nova. Era o Cláudio. O Cláudio foi o primeiro garoto prata da casa. Que foi lançado ainda com o Dario Pereira. Justamente para poder ficar na primeira divisão. Então o Cláudio merecia esse gol, Vitor. No momento que ergue o braço, o senhor Wilton Sampaio. Fim de jogo. O Vila Nova escapa do rebaixão.